E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcelo, e sejam bem-vindos ao sexto episódio da nossa série de GTA V. Eu dei uma parada com as séries aqui porque eu tinha coisas aqui na minha vida pessoal, mas tudo bem, já foi resolvido, então vamos continuar com a série. A série de Sonic já está chegando ao fim e eu já tenho em mente o próximo jogo que eu vou trazer no lugar dela. Hoje provavelmente sai do episódio de Sonic ainda para compensar a falta de vídeos, ou dois de GTA, ou esse de GTA e dois de Sonic, não sei ainda. Não, 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 não. Não, não, não. I just want you to do something, besides, sit there, eat it. Yeah, great. Thanks for the fucking guidance, Dad. It means a lot. Wait. I'm just trying to help you. Yeah, well, nothing says I love you like smashing my fucking TV. Nothing at all. I'm sorry. I just wish we could do things together here. What things? I don't know. What belongs. Play ball. We don't have bad plans. Bike ride, then. Bike ride? You wanna go on a fucking bike ride? Fine. Fine. Let's go on a fucking bike ride. A bike ride along the Spoochie Beach? Okay, Dad. I got just the thing to show you. This day was going so well until you showed up. You know that? Ah, a música do Primeiro Trader. Que legal. Quem manda você mudar de rádio? Onde estão os diálogos da missão, porra? Ai. Tô arriscando tomar uns flag, mas tá de boa. Tô arriscando tomar uns flag, mas tá de boa. I think we'll both be happier if we can spend as little time in this vehicle as possible. God, you think I've got learning difficulties, huh? Take a good long look in the mirror, pal. I'm not the one who doesn't respect my fellow human beings. No, not unless they're a spick, or a juke boy, or an ass-munchin' homo. Oh, there was me thinking there's a difference between witty banter arising from a sense of competition. Witty? Really? And mowing someone down in the street? Eh, I never said you had learning difficulties, Jim. Well, I do, and you never care. I just said that Dr. Freelander thought that maybe you had problems relating to people. Relate to my asshole, old man. Caramba, mona. Como que o Michael aguenta essas coisas que os filhos dele falam pra ele, mano? Não dá bem. Se fosse aqui no Brasil, velho, já tinha aparecido no... No Cidade Alerta, no Datena, uma tragédia familiar. Vamos pegar a bicicleta aqui. Vamos pegar a bicicleta de corrida. Falou, gordinho? Nossa, mano. Muito fácil essa parte dessa missão. Muito fácil. Muito fácil. Tá na frente? Tá na frente? Tá na frente? Sai! 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 Vamos ver onde o Jimmy tá? Eu falei pra vocês que é fácil a missão. Olhem a pequena distância. Olhem. Apenas olhem. Sobre! Looks like you're buying your own TV. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, I'm giving you my best shot. Come on, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes you look like a wreckage giraffe? You know the kind of boat that makes a young, impressionable girl, drop her pants and spread her legs? This is the recent rock here, isn't it? You're the fuck? Ah, Dad! Ah, foi a cutscene? Fuck. I don't know if you've noticed this already, but at least for me. Sing a few. I don't know if I just'm ill. I don't know how much you want. I don't know. I love that. I don't know. I love that. I fell out. I love that. I love that. I love that. I love that. Não, não, como é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Caramba, deixa eu trocar essa mira aqui, mano Essa mira que fica só um pontinho branco, ela é muito escrota Ah, morri, droga Nossa, mano, olha a mancha de sangue nas costas da Tracy Meu Deus Tamo uns balastros fodidos no morro Ah, não Droga Ah, cansei Meu Deus do céu, meu Deus do céu, nunca foi tão difícil completar essa missão Ah, morreu Oh, meu Deus do céu 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 Mais uma missão cumprida Não consegui ouro Porque eu demorei pra nadar Aquela parte da Chiganiate Enfim Galera, eu quero falar uma coisa com vocês Eu vou começar a fazer a série do vídeo diferente Antes eu tava fazendo duas missões por vídeo Agora eu vou começar a fazer apenas uma missão por vídeo Pro vídeo ficar mais curto Pra ficar mais fácil pra mim Upar os vídeos e ficar mais curto Pra vocês verem Porque eu sei que tem gente que não tem meia hora Pra ficar vendo o vídeo Então deixa eles mais curtos E é isso, não se esqueça Se você gostar, deixa aquele like no seu favorito Assim você ajuda na divulgação do canal Se você é novo, seja muito bem-vindo ao canal Se inscreva, assim toda vez que sair um vídeo novo Meu você vai ficar sabendo Compartilhe com os amigos nas redes sociais E é isso, tchau Até o próximo vídeo Se inscreva, tchau 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 Vem, 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 vem.